Oi pessoal, a receita de hoje é uma sobremesa prática, fácil e rápida por seu final de semana ou durante a semana, você escolhe e é facinha, vão dois ingredientes em cada etapa então vamos lá aprender como eu faço essa delícia Nessa receita, num recipiente, a gente já vai adicionar o leite o meu leite, gente, deixei ferver, mas toma muito cuidado pra não transbordar, tá? você vai colocar ele na panela, vai pôr pra ferver hora que ferver, desliga o fogo e coloca no seu recipiente se você quiser colocar na panela, sem problema nenhum, tá? mas é que a gente vai usar a panela depois, então aconselho que você faça num recipiente separado eu vou adicionar aqui a gelatina eu tô usando gelatina de maracujá eu gosto dela, porque ela lembra um pouquinho de mousse de maracujá, sabe? super gostosa e se você quiser fazer essa versão diet, sem problema nenhum é só comprar a gelatina diet, tá bom? vou mexer pra dissolver muito bem a nossa gelatina aqui e depois que eu tiver mexido totalmente a gente já vai passar por um refratário vou mostrar pra vocês o refratário certinho que eu vou usar ele é quadradinho e pequeno, tá? se você quiser uma receita maior, com uma camada mais espessa é só você dobrar a quantidade de gelatina e de leite, tá? então vou passar aqui pra minha travessa ela é de vidro, tá? e aí a gente vai raspar muito bem o fundinho pra pegar toda essa gelatina que sobrou e eu vou levar no congelador isso mesmo, gente, no congelador por pelo menos uns 20 minutos ou até você ver que endureceu precisa ser no congelador porque a próxima etapa vai ser com leite fervendo então, ó lá, a minha congelou e é assim que tem que ficar, tá? eu vou deixar ela reservadinha aqui pra gente fazer a nossa próxima etapa então vou pegar o leite fervendo também e essa camada eu fiz com a maior quantidade de leite e aí eu coloquei duas caixinhas de gelatina, tá? aí a gente vai misturar muito bem eu usei nessa segunda etapa de limão mas você pode usar o sabor que você quiser o legal é que tenha dois sabores que combinem e que fiquem gostosos juntos o maracujá com limão ficou super refrescante e muito gostoso então vou misturar muito bem pra diluir tudo e depois a gente já vai por em cima daquela camada congelada que tá ali reservada, tá? sem problema nenhum mistura muito bem pra diluir ele fica nessa cor mais verdinha, clarinha a cor linda, eu adorei e o ótimo dessa sobremesa é que não vai nem leite condensado e nem creme de leite, né gente? a nossa saúde agradece quanto menos açúcar, melhor então vou colocar aqui por cima quente mesmo, tá? como a camada de baixo tava congelada não tem problema nenhum e aí, agora eu vou levar lá no congelador novamente até endurecer ou pelo menos uns 20 minutos, tá? meu, levou mais um tempinho levou mais que 20 minutos mas é só você deixar ver o que endureceu você já pode retirar e aí é só servir gente, eu vou tirar um pedacinho pra vocês foi um pouquinho difícil tirar o primeiro pedaço? foi, vou mostrar pra vocês porque eu não tinha cortado direito então eu aconselho que vocês cortem com uma faca primeiro, tá? só diquinha mesmo mas fica tão gostoso vale muito a pena refrescante sabe pra aquele dia que faz muito calor que você quer um docinho mais leve assim é essa sobremesa e faça na casa de vocês tenho certeza vai ser sucesso é muito saboroso então se você gostou da receita de hoje já deixa um like aqui pra mim se inscreve no canal e comenta, tá bom? um super beijo e até a próxima e aí